Por requerimento da minha autoria, realizamos hoje aqui na Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa um importante debate através da audiência pública que tratou da educação permanente da pessoa idosa, dos direitos da pessoa idosa, do direito à educação, à cultura e acesso às novas tecnologias. Então tivemos a contribuição, a presença do MEC, da Secretaria Nacional da Pessoa Idosa, de universidades, dos movimentos sociais, estamos caminhando firmes na formação da pessoa idosa. Como bem foi dito aqui na audiência, idoso não tem tempo para esperar. Então essa necessidade urgente de implementar o EJAPI, Educação de Jovens Adultos e Pessoas Idosas.